Poder, poder, só há poder em Jesus meu Senhor Se todo mal tu desejas deixar, o sangue de Jesus tem o poder É teu querer do maligno escapar, terá desse sangue o poder Há poder, força sem igual, em Jesus o Salvador Há poder, sim, prova o pecador, tal poder é dom divinal Teu coração queres purificar Todas as manchas ele pode tirar Há poder, força sem igual, em Jesus o Salvador Há poder, prova o pecador, tal poder é dom divinal Mais de Cristo quero ser Mais do seu amor obter Mais seguro em sua mão Mais receber do seu perdão Mais, mais de Cristo Mais, mais de Cristo Mais, mais do seu puro e santo amor Mais de meu mestre, meu Senhor Meu Senhor Mais de meu mestre, meu Senhor Meu Senhor Amém 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 Obrigado.